Olá alunos, eu me chamo Carol e vim aqui hoje contar uma história para vocês. E é uma história que eu adoro, é uma história que faz parte do folclore brasileiro. Você lembra o que é o folclore? O folclore é o conjunto das manifestações da cultura popular, que inclui os mitos, as lendas, as danças, as festas, as comidas típicas, os brinquedos e brincadeiras. São uma parte importante da cultura de um povo e por isso devem ser preservados. E agora nós vamos à nossa história, ela faz parte dos mitos do folclore brasileiro. O mito que nós vamos ver hoje é o Curupira. Observando esse cartaz, podemos ver o nome da história, quando e onde ela acontece e quem é o personagem principal. Diz a lenda que o Curupira vive nas florestas e é o protetor das árvores e dos animais. Ele se parece um menino, mas tem as peles verdeada, os cabelos vermelhos e os pés voltados para trás. Vamos fazer uma viagem para o mundo da leitura? O passaporte dessa viagem é a nossa imaginação. Numa linda noite de luar, os animais estavam brincando na floresta. Se ouvia vários tipos de sons. Dava para ouvir os macacos pulando nas árvores, os jacarés se banhando no rio e o mais belo som, que era o cantarolar das corujas. De repente, um silêncio profundo toma conta daquele lugar. Não se ouvia mais o som dos animais. Somente se ouvia o som de pegadas. Era o temível caçador, que entrou na floresta à procura de mais um animal para sua coleção. Ao perceber a presença do caçador, os animais correram para seus abrigos. Mas dois animais não conseguiram se esconder. Era a mamãe Tatu e o seu filhote. O caçador rapidamente mirou e acertou a mamãe. Os animais da floresta ficaram com medo e começaram a gritar. Ao ouvir os gritos de socorro, o curupira se aproximou. Resgatou a mamãe Tatu e seu filhote e os levou até a sua casa, cuidando deles e deixando o caçador furioso. Ao encontrar o caçador, o curupira rapidamente preparou uma armadilha. Suas falsas pegadas deixaram o caçador confuso e perdido na floresta. E sem saber para onde ir. Dizem que até hoje ele está lá procurando a saída. Eu juro que vi. E aí, vocês gostaram desse mito do folclore brasileiro? Agora que ouvimos a história, já podemos falar qual é o assunto desse texto, não é mesmo? O assunto desse texto é O curupira é uma figura do folclore brasileiro. Ele é considerado o protetor dos animais e o grande guardião das florestas. Fique ligado! A história do curupira está na série Juro que Vi da Multirio. A série também conta a história de outros mitos. Chame seu responsável e acesse o portal da Multirio. Você vai se divertir! Música Música Legenda Adriana Zanotto